A CIDADE NO BRASIL Muito feliz com tudo que aconteceu, com a minha performance nas lutas, foram três lutas rápidas, não passaram no primeiro round. Então, pô, eu tô muito feliz, acho que foi tudo perfeito, assim, como tinha que ser e só agradecer por isso. E hoje o Vitor Miranda conquistou a última vaga nessa grande final, será o seu adversário. Como é que você imagina esse combate? Eu imagino que ele vai tentar trocar e eu vou tentar botar pra baixo, mas pode ser que eu troque um pouquinho ali também e, de repente, até desenrolar ali em cima. Vamos ver, né? Vai ser uma surpresa aí pra todo mundo. Boa sorte, tenho certeza que a gente vai assistir a um grande combate. Valeu, Fabio. Obrigado.